Olá, hoje é sexta-feira, 25 de setembro, o Panorama está começando. Confira agora o que preparamos para esta edição. No giro de notícias, plataforma LocalizaSUS disponibiliza informações sobre a Covid-19 para gestores e cidadãos. O Congresso aprova mudanças no Código de Trânsito e texto vai à sanção presidencial. A Polícia Militar de Minas Gerais passará a disponibilizar boletins de ocorrência no site da corporação. Veja também, pesquisas apontam crescimento de mortes em domicílio por doenças cardíacas. No nosso quadro sobre o mundo animal, você vai ver que os bichos também podem doar sangue e salvar a vida de outros pets. E na Agenda Cultural de hoje, confira boas dicas de filmes e séries que abordam o tema saúde mental. Essas e outras notícias, agora no Panorama. A plataforma LocalizaSUS reúne informações sobre a Covid-19 para gestores e cidadãos. O site é o localizasus.saude.gov.br. E nele é possível saber o número de leitos para o tratamento da doença, dados como o total de respiradores distribuídos, medicamentos e a disponibilidade de profissionais de saúde para tratar a doença. Se trata de um ambiente informacional, onde você consegue dar uma capacidade analítica aumentada para os gestores em todos os níveis. Você consegue dar publicidade, as informações do Ministério, das suas diversas dimensões para os nossos principais clientes, que são os gestores municipais e estaduais, os órgãos de controle, a imprensa e o cidadão. Durante a pandemia, o governo do Brasil já repassou mais de R$ 1 bilhão em recursos extraordinários para fortalecer o Sistema Único de Assistência Social, que envolve estruturas como o CREAS e o CRAS. Tudo para garantir o atendimento à população mais vulnerável. O dinheiro já chegou a 5.270 municípios, cerca de 95% das cidades brasileiras. Aquisição de equipamentos de proteção individual, EPI, para todos os trabalhadores do SUAS, aquisição de gêneros alimentícios, principalmente proteicos, para idosos e pessoas com deficiência, e recursos para ações socioassistenciais de forma geral para todos os municípios também. Agora só falta a aprovação do presidente Jair Bolsonaro para entrar em vigor a lei que acaba com penas alternativas para aquele motorista que, embriagado, mata ou fere alguém. Mas o limite de pontuação para perder a carteira aumentou. Vai ser de até 40 pontos. Além disso, tem mudança também no prazo de validade da habilitação. Para quem tiver menos de 50 anos, a carteira vai valer por 10 anos. Entre 50 e 70 por 5 anos e mais de 70 por 3 anos. Você atinge muito fácil os 21 pontos. E aí você tem que passar o seu veículo para um outro condutor trabalhar, e aquele outro condutor também seria penalizado. E muitas vezes tem vários, a gente tem várias ações aqui dentro da associação, de condutores que estão há dois anos sem poder trabalhar. Ainda vivemos num país em que o nível de acidentalidade é elevado, e que as ações, sobretudo aquelas regulamentadas no Código de Trânsito, elas precisam de chamar a população a atenção para a necessidade de promovermos um trânsito mais seguro. E não trazer a sensação de que nós estamos flexibilizando a falta de atenção ou o desrespeito a sinalizações. O único condenado em matéria de trânsito é a família da vítima, que sofre pela dor da perda e pela certeza da impunidade. Agora, essa história vai mudar. Como forma de aprimorar os serviços operacionais e otimizar o atendimento ao público, a Polícia Militar de Minas Gerais informou que os boletins de ocorrência registrados serão disponibilizados aos cidadãos pelo site da corporação. Confira. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cabo Janaína e vim trazer uma novidade. Visando ampliar a qualidade dos nossos atendimentos, a partir de agora, as cópias de boletins de ocorrência serão disponibilizadas no nosso site, através do www.policamilitar.mg.gov.br. Ao acionar a Polícia Militar, peça ao policial o número da ocorrência. Com esse número e a sua identificação pessoal, você terá acesso ao boletim no nosso site. De forma simples, prática e segura aí no conforto da sua casa ou do seu trabalho. Durante a pandemia da Covid-19, indicadores da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Associação de Registradores de Pessoas Naturais do Brasil demonstraram um crescimento de 32% nas mortes em casa por AVC, infarto e outras doenças do coração. O medo de contrair o novo coronavírus fez muitas pessoas evitarem hospitais, deixando assim de passar por consultas e exames. Quando trabalha bem, não damos nem conta dele, mas quando começa a falhar, pode ser tarde. O coração precisa de cuidado para colocar toda a máquina, o nosso corpo, funcionando com saúde. Quando Deus decide que não vai, a vida entra em cena e a morte sai, mesmo decretado o fim. Há algumas semanas, essa cantoria toda era impossível. O artista gospel Samuel, de 40 anos, não tinha fôlego. No mês de julho, ele passou mal em casa, falta de ar, não conseguia andar, era o coração. Houve dias em que eu realmente perdi o resto de esperança que eu tinha. Mas graças a Deus, Deus teve misericórdia na minha vida e me deu uma oportunidade, uma chance de viver. Como aconteceu o infarto, eu não sei. Só sei que é muito importante se prevenir, fazer exames periódicos, procurar um bom cardiologista. Eu comecei a sentir os sintomas uns dias antes do dia 7. Um cansaço, uma dor no peito. Eu estive no sítio e andei um pouquinho e senti. Aí minha esposa me falou, você precisa ir no médico e tal. Mas homem, infelizmente, sempre tem esse negócio de deixar para depois. E isso é um grande erro. Quero aproveitar para você que está me assistindo, é um grande erro. Procure um médico, procure sempre cuidar da sua saúde, porque saúde não tem preço. Outro cantor que infartou foi Maurício Manieri, de 50 anos, e precisou ir para a UTI e está se recuperando. Meu amor, hoje eu acudei pensando em você... Mas para muitos, o socorro não chegou a tempo. As mortes de homens entre 30 e 39 anos por doenças cardiovasculares entre 16 de março e 31 de agosto cresceram 25,6%. Entre as mulheres, 16%. Nos primeiros três meses de pandemia de covid-19, houve aumento de 32% no número de pessoas que morreram por causas cardiovasculares em casa. E o novo coronavírus tem tudo a ver com isso. Muita gente deixou de buscar ajuda médica com medo de ir aos hospitais. E tem ainda outro detalhe, embora o corona seja um vírus respiratório, ele pode afetar seriamente o coração. O vírus pode provocar miocardite, a inflamação no músculo do coração, alterando os batimentos. Essa miocardite pode comprometer a função do músculo cardíaco e de acordo com o grau de acometimento, o indivíduo pode ficar com sequela de diminuição da contratilidade cardíaca. Pode levar síndromes coronarianas agudas, causando infarto e ABC. Ele recomenda hábitos de vida que podem ajudar a reduzir os quase mil óbitos por dia no Brasil, causados por doenças do coração. Controle adequado da pressão arterial. Segundo, controle do peso, fazer atividade física, controle do colesterol e cessação do hábito de fumar. Então, se fizermos isso, nós conseguimos reduzir de maneira muito forte a mortalidade cardiovascular. A doação de sangue é muito importante não apenas entre os seres humanos. Os animais também podem doar e assim salvar a vida de outros pets. Hoje você vai entender como funciona esse procedimento com os cães. A médica veterinária Adila Pereira traz pra gente todas as informações sobre o assunto. Acompanhe. Oi, gente. Hoje eu estou aqui pra falar de um assunto muito importante. Na medicina veterinária, nossos pacientes também precisam de sangue, transfusão de sangue. E na maioria das vezes a gente encontra uma certa dificuldade. Até mesmo porque os tutores ficam receiosos de como que funciona, como que é esse procedimento. E também tem muita gente que tem interesse, mas ainda não sabe exatamente como funciona. Hoje eu vim aqui pra esclarecer essas dúvidas e tranquilizar vocês quanto ao procedimento. A doação de sangue é feita de forma muito tranquila e ela ajuda e salva muitas vidas. Então, nos animais nós também temos a tipagem sanguínea. Então, no primeiro momento, você que quer cadastrar seu animalzinho, quer fazer essa boa ação, você pode nos procurar aqui no Hospital Veterinário Joaquim Felício, demonstrar, deixar seu nome dado. O animal pra ser cadastrado e ser um doador de sangue, ele precisa estar acima de 25 quilos, ele precisa ter acima de 25 quilos, ter mais que um ano e menos que sete anos, de preferência estar vacinado, livre de pulga e carrapato. Então, no momento em que é necessário um doador, a gente entra em contato com vocês que se disponibilizaram. O seu animalzinho vem até o hospital pra fazer um exame de sangue. No primeiro momento, a gente faz um hemograma e um teste de compatibilidade com o animal que está precisando da transfusão. Então, é isso. Espero que eu tenha esclarecido a dúvida de vocês em relação ao procedimento. E sempre que possível, sempre que souberem que tem algum animalzinho precisando e estiver ao alcance de vocês, tente doar, fazer essa boa ação. Às vezes a gente não sabe, mas vai salvar a vida de um outro animal que está passando por uma situação, por um momento difícil. E as ofertas de emprego você acompanha agora no quadro Oportunidades. Analista de logística com experiência comprovada na carteira de trabalho, ensino superior completo e carteira de habilitação B. Atendente de farmácia com experiência comprovada na carteira de trabalho. Atendente de lanchonete com experiência na carteira de trabalho e carteira de habilitação A. Auxiliar de mecânico de automóveis com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Auxiliar de padeiro com experiência comprovada na carteira de trabalho e ensino médio completo. Chapeiro com experiência comprovada na carteira de trabalho, ensino médio completo e carteira de habilitação A. Chapeiro com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Cobrador externo é necessário ter experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. É necessário também carteira de habilitação A e veículo próprio. Conferente de controle de produção com experiência e conhecimentos de informática. Empregado doméstico com experiência comprovada na carteira de trabalho. Faxineiro para serviços de limpeza em geral. Forneiro de padaria com experiência comprovada na carteira de trabalho e ensino médio completo. Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança com experiência comprovada na carteira de trabalho. Instalador de som e acessórios de veículos com experiência comprovada na carteira de trabalho. Mecânico de motocicletas é necessário ter experiência comprovada na carteira de trabalho e ensino fundamental completo. Mecânico de motocicletas com experiência comprovada na carteira de trabalho e escolaridade não exigida. Moto fretista com experiência comprovada na carteira de trabalho. Motorista de caminhão com experiência comprovada na carteira de trabalho e carteira de habilitação A. Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações com experiência, ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Operador de caixa com experiência comprovada na carteira de trabalho e ensino médio completo. Operador de pá carregadeira com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. O interessado deve ter disponibilidade para realizar viagens e dormir fora. Supervisor comercial com experiência em vendas e ensino superior completo em contabilidade ou administração. Técnico em informática com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Devido à suspensão dos atendimentos presenciais do Cine, os interessados devem enviar cartas de encaminhamento pelo aplicativo Cine Fácil ou pelo portal Emprega Brasil. O endereço é empregabrasil.mte.gov.br. Hora de ver como fica a previsão do tempo para o final de semana em Caratinga e região. Amanhã em Bom Jesus do Galho a expectativa é de sol com poucas nuvens. Noite também com tempo aberto. Mínima de 16 e a máxima pode chegar a 29 graus. No domingo em Ubaporanga é dia de sol, tempo aberto. A temperatura mínima esperada é 17 e a máxima de 31 graus. Em Caratinga na segunda-feira, dia de sol, sem nuvens no céu. Noite também com tempo aberto. A mínima prevista é 17 e a máxima de 31 graus. Setembro é o mês em que diversas campanhas nos lembram a importância de cuidar da saúde mental. Na agenda cultural de hoje você vai ver algumas dicas de filmes e séries sobre esse tema. Confira. As questões de saúde mental são retratadas na cultura pop com bastante frequência. Isso pode ajudar o público a desmistificar transtornos, procurar ajuda profissional e lidar com situações que acontecem com familiares e amigos. Além, é claro, de divertir e emocionar. Nossa primeira indicação é O Lado Bom da Vida, filme que rendeu o Oscar de Melhor Atriz para Jennifer Lawrence em 2013. A trama mistura situações dramáticas com romance e comédia. Na trama, um homem recém-saído de um hospital psiquiátrico tenta reconstruir a vida e se livrar dos preconceitos que perseguem o paciente de transtornos mentais. O filme está disponível no Amazon Prime Video e no Globoplay. O tratamento humanizado da saúde mental é o tema do filme Nise, o coração da loucura. A produção conta a história real da médica Nise da Silveira, interpretada pela atriz Gloria Pires. Nise revolucionou a abordagem dos pacientes psiquiátricos, introduzindo a arte no tratamento da esquizofrenia e lutando contra os procedimentos agressivos que eram adotados no século XX. O filme está disponível para aluguel ou compra no catálogo do YouTube. Agora vamos falar de uma animação que fez sucesso com crianças e adultos. Divertidamente retrata de forma simplificada como funcionam as emoções na mente humana. Mostra também a importância de saber lidar com todas elas, mesmo as consideradas negativas. O longa-metragem da Pixar foi indicado a melhor roteiro original no Oscar de 2016 e venceu o prêmio na categoria Melhor Animação. Divertidamente também pode ser encontrado no YouTube. Existem várias séries que abordam direta ou indiretamente os temas de saúde mental. Em United States of Tara, a personagem central é uma mulher com transtorno dissociativo de identidade. Ela decide parar de tomar os medicamentos e, a partir daí, diferentes personalidades dela vêm à tona. Isso gera conflitos no relacionamento social e familiar. A série teve três temporadas, todas disponíveis no Amazon Prime Video. O último item da nossa lista é uma série responsável por fazer muita gente chorar. This Is Us mostra a vida de três pessoas, dois gêmeos biológicos e um irmão adotivo que nasceu no mesmo dia. Cada membro da família enfrenta questões delicadas, como depressão, racismo e gordofobia. Os episódios alternam cenas atuais com momentos da infância dos irmãos. A série começou a ser exibida em 2016 e está na quarta temporada. As três primeiras podem ser vistas no Amazon Prime Video. Agora você já pode programar o seu final de semana com as dicas da nossa agenda cultural. Sempre buscamos trazer sugestões para que você possa se divertir em casa e em segurança. E assim vamos encerrando o panorama desta sexta-feira. Você pode acompanhar as notícias do sábado e do domingo nas nossas redes sociais. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência e companhia. Um ótimo final de semana a todos e até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho